DJ Iusaki, solta putaria porra Vem sentar Vem que vem que vem que tá Vem que vem que vem que tá Vem que vem que vem que tá Vem que vem que tá Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Tota essa piranha que tem dentro de você 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 Tota essa piranha que tem dentro de você